Nove estados brasileiros e o Distrito Federal não registraram mortes por Covid-19 em 24 horas, entre domingo e segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. O boletim aponta também que o país registrou nesta segunda-feira a menor média móvel de óbitos pela doença em 2021. A queda no número é de 91% em comparação com o pico da pandemia em abril. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse cenário é resultado da campanha de vacinação. Obrigado.